E começou ontem o bazar Vim Ser Mais Solidário, realizado pelo governo com a primeira dama do Estado, Virginia Mendes. Tem muita coisa bonita, com preços bacanas, acessíveis. Eu, infelizmente, não consegui ontem por causa das coisas de trabalho, enfim, não consegui. E tô doida pra saber. Gabi, ainda dá tempo de aproveitar e ao mesmo tempo ajudar participando desse bazar? Ainda dá tempo sim, Juliana. Primeiro, bom dia, né? Pra você e pra todos que estão assistindo aí o Notícias da Manhã. O bazar vai até sexta-feira, das 9h às 19h, no Salão Nobre do Palácio Paiaguais. Estão disponíveis 8 mil peças novas e seminovas, com preços a partir de R$ 20,00. São roupas femininas, masculinas, infantis, calçados, bolsas e acessórios. E toda a renda arrecadada durante o evento será revertida para ações sociais coordenadas pela primeira dama. Olha, Juliana, é uma oportunidade de comprar um look novo e ainda ajudar alguém. É com você no estúdio. Obrigado. Obrigado.